A fumaça tomou conta do condomínio que fica no Jardim Bela Vista, em Aparecida de Goiânia. Assim que os vizinhos perceberam o fogo, acionaram o corpo de bombilhos. Eu fui arrumar ele pra dormir, na hora que eu fui pra sala pegar a fralda dele, eu vi um monte de fumaça na sala. Eu achei que era dentro do apartamento, aí eu procurei o foco, não achei. Na hora que eu abri a porta, tava muita fumaça preta entrando, começou a entrar muito. Eu tentei sair, não tinha jeito. Ele e o seu bebê, que você fala? Ele e meu marido também, que tava lá dentro. O apartamento fica no segundo andar do bloco de quatro pavimentos. A fumaça invadiu as unidades de cima, que foram evacuadas. Ligamos o motoventilador pra dispersar um pouco a fumaça, e assim que a gente pudesse fazer a evacuação de todos os moradores em segurança e tranquilidade. A pessoa que inala por um tempo prolongado a fumaça, ela pode ter desde queimadura nas vias aéreas superiores, até mesmo morte por asfixia. O cachorro de uma vizinha morreu intoxicado. O comerciante Wesley Moreira dos Santos, de 34 anos, foi preso na casa da mãe dele, em flagrante. Ele é suspeito de ter colocado fogo no apartamento depois de uma discussão com a mulher. A equipe foi chamada mais cedo para averiguar a situação, onde o mesmo não estava. E a mulher alegou que ele havia ido ao seu apartamento, transtornado, tinha tentado quebrar vários móveis do local, e posteriormente ela já não estava no local. O mesmo foi até a residência e colocou fogo nos pertences. Wesley foi levado para o primeiro distrito policial de Aparecida. A mulher disse que ele estaria sob efeito de remédios controlados. O que ela alega lá é que ele estava transtornado, estava sob efeito de medicamento, mas aí é só a perícia mesmo.